Ah, é o pânico dos fluxos É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos Bruno Prado Vem favor DJ Bruno Prado Tu pé, tu pé, tu pé A planta, a planta, a planta, a planta do amigo que é puta A planta, a planta, a planta do amigo que é puta Só soca soca, mas só trapa trap Só soca soca, mas só trapa trapa É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos Vitor boy, e aí Bruno Prado A planta, a planta, a planta Só soca soca, mas só trapa trap Só soca soca, mas só trapa trap Pânico dos fluxos, só o Mandelão atualizado Pânico dos fluxos, só o Mandelão atualizado Pânico dos fluxos, só o Mandelão atualizado Pânico dos fluxos, só o Mandelão atualizado